A CIDADE NO BRASIL 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 CONCEITOS, IDEAS CERTOS INSTINTOS MAS SÃO SEMPRE PERCEÇÕES E O PRESENTE É ESTE ESPAÇO Onde estamos aqui agora Este espaço individual Pode ser um espaço coletivo Mas é um espaço onde as coisas acontecem Me interessa bastante a ideia De que neste presente Ou na ideia de laboratório Nós podemos reciclar Eu posso pegar coisas do passado Trazer para o presente Posso pegar ideias do futuro E trazer para este presente O laboratório E reciclar-las Seja a nível físico Ou seja a nível mental A mim me fascina sempre esta ideia De que as coisas Giram à volta daquilo que é a vida Gosto desta sensação poética De falar assim De poder pegar uma caneta ou um lápis E poder desenhar o universo Neste desenho Que é uma metáfora do sistema solar Temos o sol Que eu considero a vida E temos todo este cosmos De coisas Desde arquitetura O urbanismo Metropologia Metropologia Matemáticas As vezes quando perguntam O que faço Ou o que sou Eu sempre respondo da mesma maneira Que é Às vezes sou arquiteto Outras vezes me sinto como um pintor Outras vezes posso me sentir como um escultor Outras vezes posso me sentir como um antropólogo Outras vezes posso me sentir qualquer coisa E posso sentir mais alguma coisa E outras coisas Eu penso que nós como indivíduos Temos vários estímulos E várias tentações E esta sensação de que Nós podemos divagar nos estímulos Sentir várias coisas É qualquer coisa que está muito presente Na prática artística Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho desenvolvido O meu trabalho tem desenvolvido Um aspecto bastante importante Que é a ideia da casa Ou se queremos falar A ideia da cidade também Mas eu sempre perguntei Afinal o que é uma casa E a nível filosófico E a nível dos pensadores Todos temos várias Há várias metáforas Para falar da ideia da casa E Mas a mim Eu gosto bastante De pensar Que a minha primeira casa Foi uma mulher Eu penso que a maior parte de todos Que estamos aqui A primeira casa seguramente É a barriga ou o ventre de uma mulher Portanto eu penso que Para mim É uma primeira casa Em 1975 Entre os muitos deslocados Fugitivos E perseguidos Pelo conflito armado Da independência de Angola Com Portugal Encontrava-se a minha mãe De 18 anos Grávida De poucos meses Tentando fugir da guerra Para salvar a minha irmã De 2 anos de idade Nunca mais voltou Nunca mais Se encontrou Com ninguém da sua família A dramática E violenta Situação vivida No espaço exterior Contrastava Com o espaço protegido Da barriga Gosto da ideia de que Dentro do espaço do útero Ou da barriga O espaço exterior Apesar de poder ser dramático E ter várias condicionantes É um espaço de proteção Estamos protegidos Por alguém Que nos leva dentro E essa coisa de levar dentro É uma metáfora Que a mim Me interessa Me interessa bastante Quando falamos da ideia de casa Outro aspecto Que Que me interessa bastante É que Muitas vezes Eu não me lembro De muitos momentos Da minha infância Basicamente Não me lembro Tento fazer exercícios Para me recordar Mas parece ser impossível É como se o meu cérebro Apagasse essas memórias Sempre me fascinou As pessoas Que se lembram De muitos momentos Da sua infância E eu provavelmente Atirei esses traumas Para uma espécie De inconsciente Este desenho Que está aqui Fala-se o Forte Peniche Portanto Entre 1978 e 83 Este centro Este Forte Peniche Foi um centro Para refugiados Era um período Onde várias famílias Desesculares Estiveram a viver E eu também estive A viver com Com a minha mãe Isto só para situar Um pouco E entramos um pouco Nesta coisa Que eu costumo falar Que é a ideia do nomadismo Esse espaço De ambulatório De circular De circularmos De um lado para o outro Este é um vídeo Que eu fiz em 2002 Quando estava aqui Nas Caldas Se chama Untitled E é uma pequena casita Eu estava na residência De estudantes Este é no meu quarto Pus areia sobre um móvel Fiz esta casita Colei na parede E depois fiz este vídeo Na altura Não tinha uma câmara de filmar Na altura Não tinha uma câmara de filmar Mas a escola E vocês devem conhecer O Sérgio Dantas Podiam pedir Empestado as câmaras Então eu Às vezes Muitas vezes pedi as câmaras Para fazer este tipo de vídeos E esta peça É muito simples É uma casinha Que está aqui no espaço Há uma mão que arranca Qualquer coisa que ela arranca E fica na parede Esta pequena marca Esta marca É uma memória É uma história É um vestígio É algo que ali está E que fica marcado no tempo A cidade De alguma maneira É uma coisa Que eu considero Que é um lugar orgânico Que respira Portanto Temos aqui um desenho De um sapo A vida de um sapo Que vai crescendo E é um modo Como veste Uma cidade Que é o girino Com uma casinha Ele vai crescendo E a cidade também vai crescendo E se vai transformando Num monstro mutante Digamos assim E ali temos um outro desenho Que é Uma espécie De casas Com um pulmão Porque eu considero Que as cidades E as casas São qualquer coisa Que estão vivas E que estão ativas Eu penso que a arquitetura Tem uma capacidade De influenciar O nosso cérebro E sempre O molda De maneira Que possamos acreditar Numa utopia inventada E assumida como verdade Que está na parte Dos nossos sentidos E nós temos sempre esta coisa De tentar como Adaptar-nos A ela Eu Com esta coisa Da arquitetura Muitas vezes Faz confusão Põe-me a pensar A importância que tem O espaço Quanto a minha cidade E tudo mais E às vezes põe-me a fazer desenhos Como este Que é um pouco Irónico Que é pôr estas figuras Mejando sobre a arquitetura E de uma maneira Tentando Desmistificar E retirar um pouco Essa coisa Dessa monumentalidade Essa Eu penso Que os edifícios Imprimem Em qualquer pessoa Uma Uma mensagem Mas é uma mensagem Propositada E eu gosto De uma maneira De Bom De Às vezes Ter esse sentido irónico Sobre as coisas Em 2000 Quando Estava aqui nas Caldas Uma das coisas Que me fascinava Era caminhar pela cidade Aquelas Caldas de Rainha E sempre me atraiu Os edifícios Que eram demolidos E as marcas Que ficavam pelas cidades E que eu sempre As via como umas pinturas Fabulosas Melhor que as minhas Então comecei a ter um problema Com as pinturas Que fazia aqui na escola Comecei a fazer pinturas Pequenas Grandes Comecei a destruí-las Mas tinha uma inquietação Tinha uma frustração Com o suporte Bidimensional Com a pintura Assim que Como achava aquelas pinturas Que encontrava pela cidade Estas marcas Eram fabulosas Comecei a pegar Algumas pinturas minhas E fazer esta performance Que é Ir colocando Pinturas Em edifícios Que ia encontrando pela cidade Aqui vou eu Bueno Saia da escola E aqui pelo meio da cidade E aqui com este edifício Em ruínas E colocava esta pintura Na parede Aqui temos uma outra Que também era uma pintura Mais pequenina Que eu ia Este era um edifício Que estava caído E agora não sei como é que está As Caldas da Rainha Mas na altura Havia esta tendência De encontrarmos pela cidade Um edifício que se demolia Se demolia Depois fazia-se parking Os parques de estacionamentos Mas estas marcas Que ficavam na parede Me pareciam umas pinturas fabulosas E eu comecei a pôr As pinturas nestas paredes Uma das coisas Que a mim me fascinava Nesta coisa de pôr As pinturas na parede É que comecei a olhar Para estas pinturas E comecei a ver Que quando punha As pinturas na parede A pintura desaparecia Estava tão contextualizada Com aquele espaço Que a pintura desaparecia E então achei que era Uma espécie de Rediment ao contrário Quer dizer, um Rediment Eu pego num objeto Do espaço exterior Põe num white cube Então estou a isolar O objeto do espaço exterior E ele ganha uma importância Mas fizermos Um movimento ao contrário E pôr no seu contexto A sensação que temos Com esse objeto É completamente diferente E aqui esta coisa De olhar para as pinturas E ela desaparecer Um pouco desaparecia No espaço Me foi trazendo Uma maior consciência Da sensação de espaço Essa coisa do espaço É uma palavra Que foi bastante revolucionária Na minha maneira De trabalhar E de olhar as coisas Por outro lado Eu neste momento Quando andava Andava pelas caldas da rainha Vendo estes edifícios Havia uma coisa Que me fascinava E andava com uma obsessão Que era buscar Recortes de jornais Que falavam sobre Espaços degradados Que falavam sobre Demolições Acidentes Este é um recorte De jornal Que tem uma imagem Que é um periódico Um jornal alemão Que falava Da decadência Das infraestruturas urbanas Em Portugal Com uma imagem Que é a ponte entre os rios Não sei se se lembra Ponte entre os rios Que é uma ponte Que caiu em Portugal Que morreram várias pessoas E que punham isso Em destaque E também por exemplo A construção Da quantidade De estádios de futebol Para o europeu de futebol Porque se perguntavam Os alemães Que iria Portugal fazer Com tantos novos estádios E hoje temos um pouco A consequência Do que é que... Mas esta coisa De caminhar pela cidade Recolher os jornais Olhar para as minhas pinturas Me foi Fazendo reflexionar bastante E começou A não aparecer várias coisas Este não é um trabalho De altura Este é um trabalho Muito mais Que não é de altura As caldas Mas tem estes desenhos Que também é uma metáfora De... Bom... Daquilo que eu posso dizer Uma... São um desenho Sobre fotografia Portanto Aqui é como um edifício Com empanadas Ali são queijos Onde eu desenhei As espécies de casas Portanto são Um espaço pronto A ser consumido E a desaparecer Gosto da metáfora E é interessante Também podermos Fazer uma metáfora Do que são hoje as cidades E o que hoje Também pode estar a acontecer Em uma cidade como Lisboa Que é esse lado Quase... Animal De devorar o urbanismo E de especulação E tudo mais Portanto tudo Em torno a essa coisa Do consumo Por outro lado Há coisas como Estes dois desenhos Por exemplo Que são bastante... Que são bastante Peculiares Portanto No primeiro desenho Temos um desenho Do Frank Lloyd Wright Onde eu desenhei Estes edifícios E escrevi More buildings Mais edifícios Portanto Essa cidade de construção E nunca mais parar E... E o outro desenho É uma postal Da Segunda Guerra Mundial Portanto Uma postal de Berlim Nós temos Uma série de pessoas Que estão a olhar Para aquela... Para aquela imagem centralizada Que é um... Que é um... Um edifício em chamas E todas elas olham Para aquela imagem E... E eu pus um circo À volta de cada pessoa E escrevi a palavra Consciência Quando há uma catástrofe Ou uma imagem destas Sempre que ficamos Com uma certa sensação De impotência Muitas vezes Também desperta Um sentido humanista Que está em todos nós Mas nós não entendemos bem O que é aquilo Sentimos de alguma maneira Como impotentes Sobre aquela imagem Que está a arder Como agora Por exemplo Norte de Adame Por exemplo Lá em Paris Todo este tipo de coisas Todo este tipo de coisas Nos deixam um pouco Como atónicos Parados no tempo E não sabemos bem O que pensar De alguma maneira A sensação que podemos ter É uma certa consciência Que ela sempre está aí Mas é uma certa consciência Dessa fragilidade Ou desse... Da fragilidade que é a vida E dessa ideia De... 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 E... Quando viajo E quando as minhas conferências Faço as missions As pessoas perguntam se eu sou arquiteto Se tenho uma formação De arquitetura Eu não tenho uma formação De arquitetura Eu estudei pintura Mas a pintura Pela frustração Que sentia com o suporte Bidimensional Me foi levando Para nesse lado Mais espacial Em Barcelona há uma coisa Que a mim me interessa Que é uma tradição Catalana Que se chama aos castelhés, que eu digo que é as arquiteturas humanas, chamo eu, que é uma tradição que existe na cidade que é que as pessoas se juntam na praça, depois há uma série de pessoas que vão se pondo umas em cima das outras e criam estas torres humanas que a ideia é construir e depois desconstruir. Nós, a nível urbanístico, eu penso que são estruturas, como neste desenho, por exemplo, nós temos equilíbrio, as pessoas põem-se umas em cima das outras e constroem essas torres. Uma das coisas que a mim mais me emociona quando vejo estes eventos, porque são eventos que acontecem normalmente no verão, é pensar elas a nível metafórico e pensarmos o que é afinal uma cidade e o que é o espaço da casa. Nós, quando olhamos para uma cidade ou para o espaço da casa, nós temos que pensar uma coisa, que é os arquitetos são espaços utópicos construídos para existirem e que passam a pertencer ao nosso espaço real. Mas há uma coisa que me parece que realmente é bastante significativa pensar, que é os espaços ou as arquiteturas só fazem sentido se existem pessoas. Independentemente do estado social, baixo, alto, ou do que seja, são as pessoas que ativam os edifícios. Se retirarmos todas as pessoas dos edifícios, o que temos é uns espaços fantasmas. É como se o edifício não existisse, se não fizesse sentido. Nos castelhês, uma das coisas que me parece mais fascinante é que, sem utilizar nenhum tipo de estrutura e apenas os corpos humanos, se podem construir estas estruturas com a ideia de sacrifício, esforço, numa sociedade ateísta, individualista, capitalista, consumista. Traz toda uma série de questões que me parecem bastante interessantes podermos abordar. eu continuo a pensar que a minha maneira de trabalhar e pensar continuo a ser de pintor. A minha pintura sempre é uma pintura que vem dessas paredes degradadas que ia encontrando pela cidade e sempre as pinturas têm uma superfície que é orgânica, que permite que se estabeleça uma relação emocional com a ideia de matéria e que muitas vezes contém entropias. Portanto, as superfícies das minhas obras muitas vezes têm essas características dos craquelados, de coisas meio saídas que eu sempre relaciono com o orgânico. Sejam pinturas ou sejam instalações. Esta é uma peça feita num museu no Grand Rapids em Michigan, nos Estados Unidos. É um museu de história natural, que é o antigo museu de história natural. Eu fiz um projeto em toda a sala do museu, portanto, havia várias janelas com estes animais artificiais embalsamados. e normalmente são salas escuras e há estas janelas onde as pessoas vão andando ao meio das janelas. E o que eu fiz foi subverter um pouco, portanto, lhe dei o nome de ecosystem, ecossistema-projeto, intervi em todas as paredes do museu com cartão e pintura e tentei de alguma maneira que esse ecossistema, esse espaço orgânico não fosse só as janelas, mas que fosse toda a arquitetura, de alguma maneira, que houvesse uma fusão entre uma coisa e outra. Pouco a pouco o meu trabalho foi entrando numa coisa e cada vez me interessa, que é essa relação, eu, como vocês já devem ter percebido, utilizo muito o cartão. O cartão é um material, como muitas vezes eu digo que utilizo o cartão, mas não falo do cartão. As pessoas muitas vezes não entendem o que eu quero dizer. Portanto, eu penso que hoje em dia, a nível clássico, nós temos o óleo, temos a encástica, enfim, temos várias técnicas que podem ser aplicadas e continuam a ser aplicadas, mas eu acho que o importante é tentar encontrar o médium, independentemente do tipo do material, que possa fazer mais sentido para a coisa que estamos buscando. No meu caso, o cartão possibilitou trabalhar em vários aspectos. Por um lado, para mim, era muito difícil construir um edifício real. Eu, quando comecei a andar pelas cidades e tudo mais, e vi os edifícios degradados, houve um artista que me marcou muito também nesse momento, foi o Guarda Mata Clarke, e quando descobri o Guarda Mata Clarke e vi esses edifícios pela cidade das Casas de Rainha, Lisboa e tudo mais, bloqueei e deixei de trabalhar. Não sabia o que fazer, porque sentia que o Guarda Mata Clarke estava a fazer alguma coisa muito melhor que eu e que era o que eu buscava, supostamente. As cidades, os edifícios são reais e me sentia limitado a trabalhar com os edifícios, os edifícios reais. Me sentia uma limitação muito forte com esses edifícios. Então, estudei o Guarda Mata Clarke, aqui na escola cheguei a dar uma classe sobre o Guarda Mata Clarke em uma das disciplinas teóricas. Nós, no meu ano, na escola, se fazia uma espécie de... Podíamos fazer uma coisa que me pareceu bastante interessante, que era o trabalho de investigação que estamos a ter nos estúdios, aqui na escola, podíamos aplicar na parte teórica. Portanto, eu propus o Guarda Mata Clarke e o encontro de coisas que me estavam a preocupar. Me obrigava a ter que estudar o Guarda Mata Clarke, me obrigava a ter que dar uma classe para os meus amigos, meus companheiros da classe. Me pinha super nervoso, mas tive que fazer forçosamente para poder quebrar essa barreira e esse bloqueio, entender o que era aquela obra. Eu acho que é importante, muitas vezes, quando entramos em algumas etapas e encontramos certos autores, às vezes, que estão a fazer aquilo que seguramente estamos a buscar, eu acho que temos que enfrentar as coisas como lidar com um trauma. Há pessoas como um psicólogo, mas acho que é importante lidar com os traumas, é importante enfrentar os problemas, porque isso ajuda a dar um passo mais à frente. E nisto do Guarda Mata Clarke, o meu trabalho também foi entrando nesta coisa mais orgânica e nesta coisa mais orgânica, vou... Ah, isto funciona? Isto funciona. Aqui estou-vos a mostrar o meu primeiro projeto feito no espaço exterior. Isto é em Long Island, nos Estados Unidos, perto de Nova York. Portanto, eu fiz uma residência há três anos, há dois anos, três anos. E foi uma residência que aceitei porque eu queria fazer um espaço no espaço exterior, uma instalação com o espaço exterior com um cartão e ninguém entendia o porquê que eu queria fazer aquilo. Nem os convidaram, nem os outros artistas, porque havia um temporal tremendo, no período que eu fui, era outono, e eu insistia em fazer alguma coisa no espaço exterior e a coisa foi muito complicada. Mas me interessava, me interessava esta... que pudeste, de uma maneira, fazer uma peça com este material simples no espaço exterior. Então tive que... Olha, vou colocando assim um pouco o vídeo. Tive que fazer um trabalho que é de investigação, portanto, tive que trabalhar os cartões, buscar produtos que pudessem... Que a água pudesse não entrar dentro do cartão, enfim, estive dentro destas garagens fazendo um trabalho de investigação de maneira para o material ficar mais resistente e tudo mais. Eu, nos últimos anos, tenho feito muitas residências artísticas e as residências, eu aproveito as residências para funcionarem como uma espécie de laboratório e eu gosto de quando vou para uma residência levar um pouco essa residência ao limite. de uma maneira assim. Portanto, aqui, bom, é um pouco bom pôr um pouco o vídeo um pouco para a frente, senão não estou mais chegando aqui. Mas, portanto, este é o espaço onde trabalhava a experimentar as técnicas e tudo mais. E aqui já um pouco a parte final. Era no meio de um bote. Vocês vão ver o... Tinha isto tudo... É tudo cartão e fita, portanto, eu quando trabalho muitas das pessoas perguntam se não há madeiras e ferros, estruturas sólidas. Não há. Simplesmente, utilizo o cartão e fita e é uma técnica mais de portar uma folha. Esta folha, se eu faço isto, não se aguenta, mas, se eu faço isto, ela se aguenta em pé. Basicamente, utilizando o cartão, a técnica passa um pouco por aqui. Então, aqui vocês têm um pouco a ideia desta peça que se chamava Outurn Red. Era em outurn, vocês veem muitas folhas pelo chão. Eu costumo fazer umas performance onde desconstruo as minhas peças, mas, neste caso, passado duas semanas, quando já tínhamos a peça, mais ou menos assim como vocês veem, portanto, eu aqui, havia meteorologia que me dava uma semana que o tempo estava bom, estive a trabalhar como um louco. As pessoas trabalhavam comigo a montar a peça e depois, quando voltou o tempo oral, a peça caiu. vocês estão a ver aqui um pouco... I got you. Go, go, go. Get up, go, go. Get ready. Ah, this one is fine. This one has a produce. in this corner. Isto é uma residência que é um espaço do Roberto Wilson, que faz um performance importante, tem uma fundação realmente fabulosa em Long Island, convida artistas, bailarinos, enfim, tudo assim em relação às artes e neste caso eu estava a trabalhar aqui no Bosque pois havia uns bailarinos gregos no espaço a fazerem uma nova peça. Bom, e esta peça ficou assim, eu vou-lhes pôr um pouco para a frente. Então, houve um dia que eu cheguei e a peça estava toda no chão. Tinha vindo muito vento e estava a peça debatida no chão e quando cheguei à fundação saibam os bailarinos e os da fundação para olharem para mim assustados e perguntavam se estava bem e diziam que sim, que ia almoçar, que ia tomar um pequeno almoço e todos assim muito histéricos e em pânico olhando para mim. Mas eu tinha a percepção que o dia que aconteceu para mim não era uma coisa que me surpreendera mais. Eu gosto do meu processo de trabalho deixar esse espaço aberto para a casualidade, para os acidentes, para essas coisas que não controlamos. Portanto, isto era outono, as folhas caíram e a mim gosto da ideia de que esta peça também no outono ela também caiu como uma folha e aceitar isso. Mas eu queria que fizessem um vídeo sobre esta peça e diziam que não era possível e tal, mas quando aconteceu isto então entendeu a importância de ser um vídeo e depois nós fizemos este vídeo. Isto para vocês um pouco entenderem um pouco bonestras, uma peça que fizemos para o exterior e esta relação com com a natureza. A nível dos espaços de museus e tudo mais eu faço estas intervenções site específico. Isto é no Hammer Museum. Portanto, no espaço, eu quando trabalho no espaço, no espaço interessa-me sempre o processo temporal, emocional e intuitivo. Que o caráter impositivo da arquitetura possa de algum modo existir enquanto experimentação. Eu acho de uma maneira uma coisa quando os artistas trabalham no estúdio e depois enviam as suas obras para uma exposição. Portanto, o estúdio é o espaço de trabalho, toma-se as decisões, há dias em que sorrimos, há dias em que choramos, é um espaço onde acontecem muitas coisas e há um estúdio. No meu caso, e no caso de alguns artistas, já não se envia a obra o que se envia o artista. Portanto, neste caso, eu chego, há todo um material à minha espera e tenho que trabalhar num espaço montando estas peças e, para sempre, nunca tenho nem maquetas, nem desenhos prévios. O que eu tenho é o conceito. Mas o modo como eu construo estas peças é uma relação física entre mim e o espaço e eu tomo as decisões no lugar. Eu considero que quando faço uma instalação é um espaço de exposição, mas também é um espaço de estúdio. Portanto, eu aceito que é um espaço onde existem espaço para o acidente, para o risco. É um espaço onde se trabalha diretamente com as paredes, com a arquitetura e temos de ter a capacidade de adaptar-nos às câmaras de segurança, à logística, às pessoas que passam. Tudo isso tem que estar a ter em conta quando se trabalha num espaço. E trabalhar desta maneira sem um plano prévio, sem uma maqueta, com um conceito, deixando esse espaço aberto, que é um pouco uma filosofia budista ou japonesa, que é o open-minded. Ter esta coisa de open-minded, ter a mente aberta para poderes deambular sobre as várias circunstâncias que podem acontecer ao longo do processo. Eu não tenho desenhos ou maquetas antes de fazer as peças, portanto, eu vou para o espaço, basicamente o que eu faço é, pego numa folha, isto é uma folha, basicamente o que eu estou a fazer é, eu no espaço o que eu faço é isto. E eu agora pergunto, como posso eu justificar a forma que isto ganhou quando eu faço isto com a mão e ponho na mesa? Estamos a falar de uma coisa, de várias coisas, casualidade, racionalidade, várias coisas. outra coisa é que quando o objeto está aqui eu posso racionalizar e desenhar o que estou a ver. Portanto, o que eu faço é, não há desenhos nem maquetes antes, mas faço desenhos depois. Neste projeto do Hammer Museum eu tenho este grupo de desenhos feitos a posteriori. Muitas vezes os desenhos não é tanto uma... Os desenhos sempre aparecem posteriores aos projetos, apesar do que nunca coincidem no tempo. os desenhos não é tanto uma espécie de representação do real. Portanto, eu quando tiro uma fotografia de um objeto retrato exatamente o que é aquela escultura, aquela pintura, aquela imagem, mas aqui é mais uma interpretação. Muitas vezes num desenho, por exemplo, aqui neste caso, não sei se podem ver, dá para ver, acho que não há nenhum desenho sobre exatamente a instalação. O que há é uma abordagem mais sobre o conceito. Isso se chama landscape, paisagem, chama o projeto e eu tento desenhar mais um desenho que vai mais ao encontro do conceito do que esta imagem. Eu normalmente os desenhos que vêm a posteriores começaram a acontecer porque eu costumo trabalhar a documentar bem os meus trabalhos, sempre tendo com fotógrafos, eu, o trabalho sempre foi enfermo, sempre tive essa preocupação de documentar, mas sempre senti uma frustração e sempre senti que a documentação tinha muitas limitações. Entre aquilo que é a obra real e a obra original e a documentação e a experiência que podemos ter entre uma coisa e outra, eu acho que há um fosso bastante grande. Ver uma fotografia não é o mesmo tocar num papel. Este papel, assim, ou ver uma fotografia não é a mesma coisa. portanto, a mim tinha várias coisas no meu trabalho que a mim me preocupavam e é de si que comecei a fazer este tipo de desenhos. Este é um outro projeto em São Paulo, na Penacoteca de São Paulo. Esta peça tem como uns 15 metros de altura. Pronto, temos esta peça feita no espaço e depois tem este, é um grupo de desenhos, aqui põe só um, por exemplo, neste desenho que temos aqui é uma vista aérea a preto e branco da Penacoteca vista de cima e eu fiz um colágio da minha instalação por cima do teto e continua até às nuvens. Quando estamos num espaço, neste espaço real, temos muitas limitações. Não posso voar, não posso passar as paredes, temos de ser mais ou menos racionais, estamos completamente limitados por este espaço, quase como uma gaiola, mas o desenho é um espaço de liberdade, é um espaço livre para poder quebrar todas essas leis físicas, portanto, não há gravidade, posso ser muito mais esquizofrénico, posso partir paredes, posso ir até às nuvens, posso fazer o que era um espaço de liberdade tremendo, portanto, existe a documentação fotográfica e tudo mais e depois existe outro tipo de documentação que é esta, que eu faço a posterior, que é um desenho que eu chamo que é um desenho esquizofrénico que tenta ir mais longe a nível daquilo que é uma documentação. Aqui há uma outra peça feita na Bienal de São Paulo em 2011 que se chamava Simultâneo, Fragmentado e Descontínuo e aqui mais um exemplo dos desenhos que é bastante significativo para que vocês entendam alguns dos problemas que eu tive na documentação. Estas paredes que vocês estão a ver aqui são brancas, completamente brancas e é uma imagem falsa que me dá a fotografia. Portanto, se vocês veem esta imagem, esta imagem nos fica na cabeça que é a instalação. Mas, quer dizer, as paredes desta instalação, aquela imagem que está ali, aquele craquelado, aquele branco, isso são as paredes da instalação. Eu fotografei de uma maneira a parede de perto e temos este craquelado. Na instalação, quando as pessoas viam na Bienal, viam a peça, vemos os craquelados, as texturas, tudo mais, mas na fotografia a nua, é quase como uma maquiagem. As imperfeições desaparecem. Portanto, o desenho possibilita recuperar todas essas imperfeições, todas essas casualidades, trazer outras capas. Sempre utilizo o papel transparente e fita-colas. Me interessa essa ideia do fragmento. É sempre qualquer coisa que me interessa. E ali, daquele lado, temos um pouco também, desenho um pouco a minha instalação e um pouco o edifício do Oscar Niemeyer, que é o Iberapuera. E ali, uma fusão e pessoas que estão no espaço. A ideia do fragmento é uma coisa que a mim sempre me interessa. Portanto, as minhas peças, as minhas esculturas muitas vezes aparecem em um estado fragmentado. Esta peça que está aqui azul chama-se Património Genético. É uma pequena escultura feita a partir de uma caixa de ovos. E nessa caixa de ovos está cortada, está pintada e eu chamo Património Genético. Eu considero que na nossa genética temos essa ideia de tempo implícita. O tempo passa, se transforma, é algo que é genético e está dentro de nós. A outra peça é uma peça que está cortada e há alguma coisa que está em falta. Portanto, há peças como essas em que eu construo um objeto, lá corto e o que temos é apenas o fragmento de alguma coisa. Há sempre alguma coisa que está em falta. Sempre me fascinou as esculturas gregas quando não tenho um braço, quando não tenho uma perna. Sempre me fascinou quando olhamos para as nuvens e vemos imagens. Porque estamos a falar do que o nosso cérebro tenta completar o que não está. Me interessa e fascina essa coisa da escultura grega que é eu ver uma peça fragmentada, uma perna partida ou um braço onde o cérebro tenta completar e tem uma sensação completamente diferente quando tem uma peça toda completa. A sensação que eu tenho é completamente diferente. Eu olho umas nuvens e aquilo que eu vejo pode ser completamente diferente de todos nós, mas o nosso cérebro de alguma maneira tenta sempre racionalizar e buscar imagens concretas que sempre vão ao encontro de uma experiência subjetiva. De alguma maneira nós projetamos dentro do nosso subjetivo e daquilo que somos coisas diferentes de uns para outros. esta é uma instalação no House Construtiva em Zurique portanto é uma peça que eu fiz no espaço cortei porque ficaram só as bases desta peça que as pessoas podiam passar de um lado para o outro e depois ali ao fundo temos uma pintura. I Have a Dream é um desenho que eu gosto bastante não é que esta casa mas eu penso que todos temos um sonho um dia a minha companheira de viagem escreveu um pequeno texto que me mencionou e que me deixou a pensar bastante nessa frase a minha casa não tem janelas não tem escadas não tem pátio não tem teto nem tem quartos não tem mesas ou armários não tem cadeiras ou quartos a minha casa provavelmente são as pessoas que amam. A ideia de casa eu acho que é uma mutáfora bastante interessante é uma coisa que tem acompanhado muito mas eu sempre pelo trabalho que tenho desenvolvido é um tema que a mim tem acompanhado bastante e nos últimos anos eu tenho viajado muito por muitos países muitas vezes digo que sou um nómada uma exposição que eu fiz na Suíça se chamava sou um nómada e esta imagem por exemplo sou eu em New Jersey ali a Wall Street lá para trás ali é o Rio Hudson aqui no Jersey e eu durante muitos anos e acho que de alguma maneira agora continuo andei assim mochila às costas deixei das caldas da rainha mochila às costas aqui fiz uma intervenção que é esta esta pintura na cabeça com casas tem estas bolsas mochila às costas e és uma metáfora desta coisa de caminhar de um lado para o outro a ideia do nomadismo é uma metáfora que me parece bastante interessante acho que é uma metáfora que vai ao encontro dos inícios da humanidade dos seres humanos dos animais mas eu estou bastante interessado nisso mas não só me parece que um dos pontos mais importantes e um dos pontos que me tem marcado muito é pensar a ideia de nomadismo a nível mental a capacidade de pensar e quebrar barreiras tabus não tentar quebrar os preconceitos que temos connosco mesmos porque eu acho que muitas vezes nós tentamos temos preconceitos que nos impomos que nos impõem e essa ideia de nomadismo é essa capacidade mental de poder ser mais autêntico e de podermos sermos ser nós mesmos acho que obrigado e se quiser ser uma pergunta Obrigado Carlos Iamos então entrar em diálogo com o Carlos é muito interessante esta questão parece que o que ficou foi a pele não é? disto tudo da arquitetura da pintura do corpo fica uma pele que é porosa e que reúne coisas é interessante e é interessante esta centralidade que colocas na ideia de casa porque na verdade foi sempre difícil ter casa não é? e eu acho que isso é é estruturante e deu-te esta possibilidade de pensar desta maneira e esse lado é muito rico eu passava então a palavra a quem quer colocar algumas questões dizer alguma coisa não era tanto fazer uma pergunta exatamente concreta mas queria que há um aspecto que eu acho que é bastante importante do teu trabalho da produção de objetos ou talvez de não objetos muitas vezes que tem a ver com com o fazer e com o desfazer com o tornar presente e o ir retirando coisas até ficar até ficar quase nada ou apenas uma marca isso vai muito de encontro às vezes vai ao encontro das mitologias que se tem sobre as escolas que ensinam a fazer as coisas o que é que é fazer bem e o que é que não é fazer bem e aqui há a questão de incluir o desfazer o retirar no processo de fazer eu gostava que falasses um bocado sobre isso porque acho que não falaste sobre isso hoje há vários aspectos não, isso é uma questão bastante interessante é uma problemática e é uma questão que está sendo presente no meu trabalho portanto eu considero que o construir e o de construir podem ser a mesma coisa nós temos sempre uma tendência a pensar que construir é uma coisa e desconstruir é outra eu no meu trabalho fazer e o desfazer tenho quase como uma mesma coisa não considero que o mais importante é fazer ou o mais importante é o desfazer portanto eu considero e vivo isso como uma coisa cíclica que está implícita na obra a nível do a mim me interessa muito a ideia dos ecossistemas que têm como um equilíbrio e as coisas nascem vivem e se transformam e são coisas cíclicas e que estão interligadas portanto muitas vezes eu quando comecei a fazer as minhas peças e quando fiz a minha primeira performance assim grande em 2004 em São Sebastião a performance foi tão potente que os convites que tinha era para fazer performance a parte desconstrutiva porque eu acho que há uma uma atração uma atração assim tremenda para esse lado desconstruir para essa coisa da morte de alguma maneira eu penso de uma maneira de maneira consciente ou muitas vezes inconsciente há essa sensação de sim que pode estar mais à beira da morte é um tema que nos fascina é uma coisa que nos inquieta eu penso que quando é uma coisa que se vive à distância levamos de maneira normal quando temos uma experiência pessoal a nível de um trauma de alguém que desaparece ou eu que sei eu que se eu saio daqui e tenho um acidente é qualquer coisa que que passou no tempo e que transforma essa vida ou esse movimento alguma coisa o acelera e o transforma portanto eu penso que a mim me interessou bastante toda a coisa de que construir e desconstruir a qualquer coisa cíclica e que as duas vivem num mesmo patamar não é que uma coisa é mais do que a outra e no meu trabalho sempre são duas coisas antagónicas que estão implícitas e que a mim sempre tive que saber lidar com elas é complicado é complicado mas eu acho que isso é o que lhe dá também muita 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 riqueza portanto o meu trabalho desde o início porque trabalhava alguns materiais de cartão e não sei o que as pessoas perguntam mas como vives como materializas no tempo essa obra então eu sempre questiono que nós eu penso que nós temos uma uma tendência para tentar criar dispositivos para tentar cristalizar a ideia do tempo nós temos como uma uma fobia ou temos um como dizer medo ou pânico de ficar amnésicos e que as coisas desapareçam que as coisas transformem mas eu penso que essa ideia de tempo é que a coisa que é permanente e constante está sempre presente o que nós tentamos fazer é eu me visto para me proteger eu sei lá os museus fazem as vitrinas para as obras para lhe proteger mas eu acho que a ideia de tempo é que é qualquer coisa constante e essa coisa de permanência e não permanência eu considero na minha obra ela encargo com uma coisa normal e natural porque eu penso que é qualquer coisa cíclica é como um ecossistema que está implícito na obra e está implícita também na vida digamos assim porque de alguma maneira a parte da desconstrução tem uma conotação negativa muitas vezes a parte da destruição por exemplo muitas vezes não utilizo tanto a palavra destruição porque a palavra destruição sempre tem essa coisa esta certa sensação de final e me interessa mais aplicar palavras como renascimento as coisas não morrem se transformam as coisas se reciclam as coisas se vão para uma outra etapa portanto eu de alguma maneira essa coisa construí-se construí-se sim que é uma coisa que está muito implícita nas minhas obras mas essas instalações que estava aqui a mostrar como esta quer dizer todas as instalações que eu tenho feito já não existem no tempo existem na memória seja na memória do espectador seja na memória da documentação seja fotografia seja vídeos seja os desenhos que eu faço mas fisicamente essa obra não existe portanto eu considero que muitas vezes a mim quando com estas questões eu sempre me fascinou pensar em em obras da Landart o minimalismo havia obras que a mim sempre me fascinou mas eu as via a nível da documentação isso criava uma certa frustração não vivê-las fisicamente mas há obras sei lá peças de teatro que tem essa questão ou performance que são efímeras são eu penso que há uma questão que eu acho que é bastante interessante que é que me interessa que é a sensação do cinema e eu se vou ao cinema ou se vou ao teatro a sensação que tem é completamente diferente portanto no cinema acontece sempre aquela coisa de ficarmos invisíveis perdemos a consciência do corpo porque estamos hipnotizados pela imagem e o meu trabalho de uma maneira que é fazer precisamente ao contrário que é o mais ir ao encontro aquilo que é o teatro sentir-se vivo por isso essas instalações tu tens de caminhar entrar ver te envolve te faz quase bailar dançar e sim mas eu essa questão do construir desconstruir sim que é um tema bastante importante foi um tema e continua a ser um tema que me fez muitas dores de cabeça que fez pensar muito mas eu considero que é uma coisa que faz parte da vida acho que no fundo o que estamos a falar é a essência do que és a vida vida, morte nascer, crescer no fundo é qualquer coisa que está implícita há culturas por exemplo eu estive em Arizona vendo os rituais da Páscoa dos Iáquis que são tribos Iáquis que estão na Páscoa eles passam um ano a trabalhar em umas máscaras e tem todo um ritual e no final do ritual as queimam e no próximo ano voltam a fazer essas máscaras o que é estranho é ir a alguns museus em Arizona nos Estados Unidos e ver algumas máscaras no museu dentro da vitrina e tal se aquelas máscaras o objetivo não é aquele então acho que nós temos essa esse pânico de ficar amnésicos temos tendência a criar dispositivos para cristalizar e parar a ir do tempo sendo que o tempo é aquela coisa constante e permanente e eu aceito isso no trabalho de maneira natural e nas obras sempre construo desconstruo às vezes as pessoas não entendem há pessoas em 2004 quando fiz uma peça em São Sebastián havia curador não entendiam porque da parte da tarde ia fazer uma performance porque não deixava a peça mas eu dizia qual é o problema acho que não há nenhum problema isso faz parte de um processo então se não eu considero que é algo que está na obra e não considero que és como uma espécie de ecossistema transformativo e a construção e a desconstrução eles lhe vejo ao mesmo nível sobre o pânico de ficarmos amnésicos os da teoria da comunicação querem dizer alguma coisa sim sim não tinha assim nada preparado mas agora que estavas a falar da questão da construção e da desconstrução e que também falaste um pouco sobre o teu processo de trabalho de ser muito site específico e de construíres a peça num espaço eu lembrei-me agora da exposição que vimos na Fundação EDP e MAD e lembrei-me de uns objetos que são um pouco misteriosos que são aqueles objetos que não são propriamente objetos também não são propriamente maquetes e eu gostava que falasse um pouco sobre eles porque eu acho que eles têm neles outro tipo de lógica não sei Sim está a falar das que estão sobre a mesa não apenas os que estão a falar sim há esses que estão sobre a mesa que são uma espécie de maquetes e depois também tens aqueles objetos que são bancos intervencionais que parecem Há uma questão que é bastante interessante eu fiz uma apresentação quase focalizada nas grandes instalações aqui temos coisas pequenas mas eu costumo dizer que a minha obra tem de trabalhar tanto na micro como na macro escala portanto a micro as coisas pequenas e as coisas grandes pode ser uma intervenção muito pequenina como pode ser estas coisas super grandes a peça esta peça por exemplo das mesas são peças que fiz aqui na escola que é muito bonito portanto eu andava nesta coisa de ir pelas caldas caminhar e ver estes edifícios em derrocadas em ruínas e tudo mais mas não podia trabalhar não sentia limitado a trabalhar com o espaço real pedra e o guarda-mata-clar como eu expliquei então comecei a fazer pequenos objetos como plásticos papéis cartão pequenos objetos é uma maneira para visualizar visualizar o espaço por outro lado me interessava a ideia da pintura portanto eu continuo a pensar que estas peças têm uma componente pictórica que está bastante implícita ali e o que eu fiz foi começar a fazer estas peças em cartão portanto o cartão e estas peças eu considero que são uma podem ser vistas como maquetas portanto as peças grandes estas peças grandes eu considero de uma maneira que são maquetas à escala um no por um portanto uma maqueta como estas peças pequenas estão no mate podem ser esculturas podem ser maquetas quer dizer mas nós o que ela tem é que nós temos um controle sobre estas peças eu posso olhar a peça de cima posso tocar ver e tudo mais estas peças grandes quando eu fiz a transição das pequeninas para as grandes também foi aqui na escola a primeira peça de intervenção foi no corredor da escola que eu queria inverter a ideia da escala já não é só olhar para um objeto pequenino uma pintura em que nós temos o controle sobre tudo que está aqui na mesa mas inverter-la e fazer com que eu pudesse entrar dentro de uma maqueta as maquetas dos arquitetos me interessam bastante porque uma maqueta é a projeção de uma ideia uma maqueta é uma possibilidade portanto eu marquizo uma maqueta ou um protótipo para visualizar uma ideia e se ela funciona concretizo em outros materiais mas a mim me interessou fazer precisamente o contrário manter essa aura de maqueta e projetar-la a grande escala mas sem deixar de funcionar como maqueta continua a ser uma projeção continua a ser uma ideia uma possibilidade eu quando estou nos espaços como aqui eu digo sempre que o espaço real neste museu o espaço é passado porque é um espaço que já existe eu quando intervenho com esta espécie de maqueta escala um por um ou esta estrutura como é feito com um material tão infirmo quase que eu sou uma maqueta é a projeção de uma ideia num espaço e quando nós caminhamos temos uma experiência temporal nós quando entramos nestas peças somos o presente caminhamos entre passado e futuro e essas peças do mate fiz antes de fazer as peças grandes e era para poder visualizar ver criar uma estrutura mas sem cair na tentação de fazer uma representação do real a janela a porta tentar sempre manter um certo nível de abstração e a abstração a mim me interessa porque os espaços abstratos são espaços abertos para outro tipo de interpretações portanto essas peças pequenas tinham essa característica e as outras as que as pequenas entrevidas que têm umas intervenções sobre mesas começaram a aparecer porque depois começaram a fazer estas intervenções gigantes nos museus e tudo mais me interessou também começar a intervir em objetos domésticos seja uma cadeira uma mesa portanto entrar um pouco na área do design portanto as cadeiras as mesas têm uma funcionalidade uma lógica tem uma função e eu quando faço uma intervenção sobre uma cadeira rompo de alguma maneira essa funcionalidade essa lógica diz que eu tenho alguma maneira eu tenho alguns problemas não é problemas mas eu penso que nós estamos numa sociedade demasiado racional demasiado lógica demasiado mental sem ligação a essa parte mais visceral essa parte mais intuitiva eu acho que estamos numa sociedade na parte intuitiva muito abafada de alguma maneira então essas intervenções sobre mesas cadeiras eu gosto dessa coisa de retirar a funcionalidade e quando faço intervenção sobre uma mesa ou uma cadeira crias um outro universo é uma mesa é uma cadeira o que é aquilo que levanta cria um outro universo que me parece interessante que também o faz um pouco nestas instalações continua a ter a questão da dificuldade da posse claro sim continua e continua a ser eu muitas vezes olho para um edifício e me parecem pinturas favorosas essas peças eu continuo a pensar que são peças que podem ser peças que têm um plano pictórico bastante forte mas também arquitetónico mas também escultórico tem essa propositadamente tento manter um nível abstrato em todas as peças que faço que não tentasse quer ir na tentação porque é uma tentação de uma representação do real porque nós tentamos sempre representar o que vemos estamos naquela coisa da que era do Platão acreditamos nas coisas que vemos mas é mais tentar sobreter isso e não é representar o que vês mas é interpretar o que vês de alguma maneira eu gosto de olhar para as minhas obras e que possa de alguma maneira ter e gosto que o público também possa olhar para elas assim uma certa perspectiva cubista o que eu quero dizer é que são várias perspectivas perceções do mesmo objeto eu penso que nós temos estamos enraizado dentro de nós essa perspectiva renascentista o ponto de fuga e me interessa o cubismo é um dos pontos que me interessa bastante porque nos abre a outras visões sobre o mesmo objeto me parece que o cubismo é realmente um movimento bastante revolucionário no modo como nós olhamos para as coisas e para os outros era só para te incentivar um bocadinho ou tentar perceber se desafiar um bocadinho a falar nesta questão de este afeiçoamento ao material do cartão saíste poucas vezes fora do cartão na exposição do MAD que alguns dos alunos foram ver vimos os testes e vimos os casulos eu chamo-lhes casulos não sei se tu chamas a mesma coisa em cerâmica em cerâmica só estimular-te um bocadinho a falar um bocadinho da relação quase emocional com estes materiais e porquê estes materiais eu desde o início quando comecei a trabalhar sempre trabalhei com materiais efêmeros papel cartolina e depois o cartão o cartão sim que é um material quando comecei a utilizar me ajudou a materializar as coisas e foi um material que fui utilizando mas realmente é bastante interessante pensares que eu sempre digo a mesma coisa que eu utilizo o cartão mas não falo do cartão eu lembro eu lembro desta coisa eu agora explico gosto desta sensação de que desta frase de utilizo o cartão mas não falo do cartão e de começar a escrever isto em um papel um desenho onde comecei a desenhar a escrever qual é o caso o Baldeçari utilizo o cartão mas não falo do cartão termino a folha continuo a escrever sobre a mesa sobre as paredes a minha cara e tal mas o cartão foi uma coisa que foi se desenvolvendo mas eu penso que é um trabalho que está como bastante aberto a várias possibilidades então a parte pictórica também está muito presente e pouco a pouco o desenho a fotografia a cerâmica eu tenho gravuras que não estão no mato quer dizer eu acho que é um trabalho conscientemente da minha parte vou introduzindo pouco a pouco outro tipo de materiais os tecidos são coisas novas mas eu acho que é importante e essa é a parte difícil como conseguires teres uma linguagem e is introduzindo materiais novos sendo que mantens um esqueleto sólido sobre os teus conceitos da maneira assim da maneira eu lembro do Pollock quando fazia as suas pinturas e tudo mais evitou mudar de estilo e a crítica e os colecionadores e tudo mais ninguém aceitou e teve que voltar a fazer um Pollock então da uma maneira há situações onde tu ganhas uma ganhar visibilidade com um trabalho não é fácil ganha essa maturidade mas pode ser mais difícil ficar expresso sempre nessa linguagem porque eu tentar evolucionar tentar criar é difícil é complicado é duro é um trabalho solitário são muitas horas mas sozinho há um vídeo do William Kendridge que é ele no estúdio em Williamsburg na África do Sul em que ele a falar é ele no estúdio a falar com ele mesmo então é ele a falar com ele o artista a falar com ele e é bastante curioso porque sim que eu acho que é bastante complicado e no meu caso eu tento pouco a pouco ir introduzindo coisas novas materiais novos suportes novos de maneira consciente mas eu acho que o difícil e o desafio é ao mesmo tempo conseguir manter a essência da tua obra e na exposição do mate ela está feita um pouco nesse sentido tens os vídeos tens os tecidos tens a cerâmica a cerâmica é a primeira vez que comecei a fazer o ano passado e comecei a fazer a pensar no mate precisamente por causa dessa questão queria romper essa coisa do cartão e a exposição está um pouco feita pensando nisto há intervenções em revistas de arquitetura que é sobre papel com pintura e tudo mais portanto eu de alguma maneira de maneira consciente tento de uma maneira digo utiliza o cartão mas não falo do cartão e como é que podes desenvolver esse conceito que é tens um conceito desenvolvido o cartão e tudo mais que é uma coisa que se foi projetando bastante e como é que podes ir rompendo e introduzindo outros materiais é um desafio que está no trabalho e que eu tenho estado a fazer e o ano passado estive a trabalhar com cerâmica fabuloso uma experiência incrível adorei e a cerâmica não é muito quer dizer estamos a falar algum dos pontos que me interessa por exemplo não é utilizar cerâmica por utilizar cerâmica continuam a haver eu no meu trabalho posso trabalhar com uma ou duas pessoas a fazer estas instalações mas sempre é um trabalho bastante manual não é tanto um trabalho de arquiteto portanto artistas têm uma ideia e trabalham com artesão sei o que é que materializam essas obras que és legítimo não és nenhum mal mas o meu trabalho continua a ser um trabalho bastante manual de ter eu que estar presente a fazer as coisas é uma coisa que gosto é uma coisa que gastar bastante prazer a cerâmica o mesmo tocar a terra moldar as coisas eu acho que é é uma sensação fabulosa para mais esta coisa de tocar os materiais a mim me interessa bastante porque eu penso que vivemos numa sociedade cheia de filtros eu penso quanto mais evoluciona a tecnologia o digital internet quanto mais evoluciona a nostalgia mais nostálgicos é o ser humano porque eu penso que nós a nossa essência está no tocar está no fazer amor está no abraçar-se quer dizer é uma essência humana que está aí e que nós estamos numa sociedade em que estamos hipnotizados filtros e isso cria nostalgia e eu acho que é que quando se por um lado a tecnologia avança a uma velocidade abismal por outro lado também avança essa parte nostálgica toda a parte biológica toda a parte natural contato com a natureza as coisas vão 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 uma com a outra e essa coisa de trabalhar a terra tocar estar num estudo de um ceramista aprender com ele um prazer tremendo essa parte artesanal e acho que pouco a pouco o trabalho se vai desenvolver e vai continuando a ir incorporando elementos novos sendo que essa ideia pictórica é uma coisa que vai continuar que está sempre aí muito presente a ideia de espaço um dos casos que tu fazes a cerâmica me interessa cada vez mais essa relação com a natureza portanto a ideia dos casulos dos animais é uma coisa que me fascina bastante que é como uma casa diz que a minha primeira casa foi a minha mulher a ideia do ventre portanto os casulos têm essa coisa de recóndido que é dos insetos e é um aspecto que me interessa bastante eu achei muito interessante tu consideraste um nómada mas ao mesmo tempo tens a preocupação da casa e quando eu vejo as tuas obras todas elas me parecem casas posto isto o que eu queria perguntar era se a ideia de casa te dá uma sensação de liberdade ou se quando acabas de finalizar a obra te sentes insatisfeito porque não conseguiste representar a tua casa eu acho que a casa a ideia da casa é uma metáfora eu acho que todos nós a nossa casa somos nós mesmos o que levamos dentro como crescemos a ideia da casa não tem que ser um espaço físico por isso aquela dos castelhés que eu dizia de Barcelona não funciona tanto que as pessoas entre elas a ideia da casa é uma metáfora sim que que isto podem ser casas que já não existem porque são projetos que existiram no espaço pero para mim a ideia da casa é mais uma espécie de metáfora provavelmente como na última imagem que vos mostrei esta coisa de durante anos não ter uma casa física portanto eu durante eu terminei as escalas e ainda ia fazer várias residências artísticas Estados Unidos América Latina Europa do Norte e tudo mais e realmente não tinha casa isto é vivia nas residências e quando terminava a residência não sabia para onde ia viver e a casa dos amigos e assim durante muitos 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 anos mas isto não é um problema porque eu acho que seguramente a ideia de casa que és essa identidade que traz dentro de ti é o que marca a diferença nós podemos viajar muito pelo mundo mas há uma questão que é bastante interessante tu vais crescendo como um indivíduo e vais construindo a tua casa tu vais estruturando como pessoa o modo como vejo o modo como pensas portanto eu penso que a ideia de casa para mim vejo mais como uma metáfora de uma ideia mental do que um espaço físico de casa que é o que normalmente quando falamos a palavra casa idealizamos uma casa física mas eu estou mais interessado seguramente nessa ideia de casa que é um espaço mental e um espaço identitário mas dá-te a sensação de liberdade essa metáfora? a mim a mim me faz pensar me faz reflexionar eu acho que a ideia de casa é um ponto que a todos nos diz algo todos necessitamos uma casa desde os primeiros homens as cavernas e tudo mais mas o que eu digo não é que seja tanto essa questão física a mim me interessa bastante essa ideia mental mais as minhas instalações não existem no tempo existem num período de tempo depois se desconstrói e volta a fazer outra e se desconstrói e se desconstrói há pessoas que perguntam mas porquê desconstruir? há colecionadores e museus que se ligaram a estar interessados em adquirir uma obra grande mas há uma problemática de como conservar e tal mas eu lido muito bem isto é para mim não é um problema lincar com uma coisa normal esta questão física para mim não é tanto eu acho que a casa é aquilo que tu tens dentro como indivíduo outra coisa é que podes insistir na palavra casa a nível físico mas claro o Frank Lloyd Wright dizia que uma casa nunca será tão perfeito como o organismo do corpo humano que tudo funciona perfeitamente e podes dizer mas não é uma casa é um corpo humano não, não é uma casa pode ser a metáfora de uma casa toda estruturada e não sei eu queria perguntar-te um bocadinho sobre a tua experiência da transição da maqueta para a instalação como é que tu lidas com a pequena escala e fisicamente resolves o espaço se fazes exatamente como era a maqueta ou se abres a possibilidade para novas possibilidades dentro do espaço as características do espaço porque acredito que nunca uses por exemplo um arquiteto uma planta portanto nunca estás no espaço não sei se me estás a perceber um bocadinho dessa experiência para muito que seja um tempo curto como é que tu lidas com a frustração de às vezes não resolves bem o espaço depois isto é feito alguma coisa diferente não, a palavra frustração olha para que entendas um pouco volvemos aqui um pouco a escala que estamos aqui eu quando fiz as primeiras peças estas cartão que estou no mate eu comecei a perguntar o que era aquilo e comecei a me interessar a ideia de maqueta portanto os arquitetos quando tens uma maqueta tu tens a maqueta e depois se projeta num espaço real mas a mim metaforicamente me interessava manter essa coisa de maqueta isto é fazer a escala grande mas conservar a projeção de uma ideia uma possibilidade e por isso eu me lembro no meu último ano difícil fazer pela primeira vez estas aqui é diferente mas fazer pela primeira vez uma peça no espaço foi muito complicado lembro-me de ir ali ao pé do bordal pinheiro buscar cartões andar pela cidade ir para a escola montar os cartões ia sozinho ia ver-se com um amigo buscar cartões pela cidade porque a frustração não era fazer uma casa de cartão a frustração era não poder fazer uma casa real essa era a grande frustração e sentia um pouco uma luta como o David e o Lias então eu acho que é muito mais genuíno e sincero aceitar ok não é fazer um espaço real e aceito de maneira natural mas isso mas posso trabalhar a nível metafórico não é que eu tenha que fazer essas peças essas arquiteturas copiando o real com as janelas e as portas mas é deixar isso num patamar um pouco mais abstrato então eu trouxe esses cartões no corredor da escola tentei pôr em pé e caía que eu fiz um pouco complicado mas eu acho que é uma coisa que marca bastante a diferença que é persistência insistência resistência tive professores também que me ajudaram bastante que falavam comigo na altura bom se queres fazer isto talvez assim e tal companheiros meus vais escutando vais vendo passas o dia de olhar para aquilo com o manter e tal e consegui fazer primeiro atualmente quando faço algumas peças dessas para quem entenda portanto isto não são placas de cartão que cartão que utilizo na rua são cartões que vêm da fábrica são placas de cartões que têm 2 metros e meio por 1 metro e meio tem como 7 milímetros assim uma coisa bem assim retos e o que eu faço depois é pôr no chão cortar um pouco dobrar e vou juntando e ela se vai é uma questão física mas vai juntando os cartões e ela se vai aguentando mas eu não tenho não sinto uma frustração de trabalhar com o cartão ou tudo mais a frustração que sentia e agora não é que seja uma frustração na altura era não poder fazer um edifício real não tinha nem para comprar os materiais e construir conhecimentos técnicos e foi muito mais fácil e muito mais sincero da minha parte assumir isso e ir para um caminho muito mais manual que podia trabalhar que podia controlar sim mas eu estava a falar mais sobre a própria maqueta não do espaço como é que resolves por exemplo esteja maqueta mas eu não tenho maquetes nenhuma das minhas instalações não há maquetes não há desenhos as peças essas maquetes que existem são completamente autónomas nunca foram reproduzidas à escala grande foram sempre feitas para funcionar assim tal e qual nunca foram feitas assim para serem projetadas foram feitas assim fui melhorando fui percebendo tecnicamente a escala pequenina o cortar e o juntar e te aplicar essa técnica à grande mas não era que projetasse essa maqueta ou essa escultura à escala grande não tem nada a ver uma coisa com a outra portanto e os desenhos de alguma maneira eu gostava de referir esta coisa dos desenhos que vêm depois de alguma maneira estamos a falar um pouco de tudo isto é uma espécie de processo ao contrário processo convencional faço os desenhos prévios às maquetas faço as maquetas e depois faço os edifícios e depois tiro a documentação e tudo mais no meu caso o que eu faço é projeto no espaço ganho esta forma la racionalismo nos desenhos depois e os desenhos que muitas vezes podem parecer aqui não tem tantos esguiços aqui não é tanto da instalação não são vêm depois portanto é uma espécie de processo invertido o fazer e depois racionalizar não racionalizar e depois fazer é um pouco ao contrário os desenhos são já que faço uma espécie de memória o que fizeste os desenhos podem ser uma espécie de memória que eu fiz antes o que acontece é que eu comecei a ter problemas com a ideia de documentação isto é tenho uma documentação fabulosa minha dos arquitetos dos fotógrafos mas dessa documentação nunca entendi senti que havia algo que me escapava há alguns artistas seja o Cristo seja inclusive o guarda-mata-clark quando junta as fotografias para reafirmar essa linha são gestos que me foram agradando de alguma maneira não é só documentar a obra mas é representá-la é dar um ir mais longe para mais eu não considero que as minhas peças estão terminadas quando finalizo uma exposição eu acho que elas continuam abertas às interpretações à crítica aos desenhos que eu faço a posterior elas continuam a crescer esta imagem na penacoteca e no desenho essa mensilação continua a crescer até o infinito quer dizer são tento deixar esse espaço como gosto de ver as instalações como um espaço permanentemente aberto a interpretações a críticas não também não é sim 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 e é também uma coisa que é um trabalho que nos desenhos continua-se a desdobrar portanto o interessante dos desenhos é que eu quando vejo esta imagem temos a imagem do fotógrafo este por acaso fui eu que subi em cima de tudo tem as imagens da fotografia e os desenhos já não é aquela fotografia congela aquele tempo e os desenhos é uma outra coisa é continuar a peça a crescer em outras narrativas é que vai mais longe vai mais longe portanto eu considero que não gosto de utilizar a palavra como eu disse destruição gosto mais renascimento ou transformação eu continuo a pensar que se me perguntas a exposição está terminada a instalação sempre digo não sei isso às vezes como não sabes mas não é que não saiba eu digo não considero que a instalação está terminada ela continua aberta por exemplo hoje eu não sei se há do Invela e Lisboa mas no MAT a instalação que eu tenho no MAT hoje farei uma performance às sete da tarde onde eu vou não sei se desconstruir essa instalação chama-se Light Inside que é a luz dentro e hoje às sete da tarde farei uma performance no museu que vou transformar essa peça portanto essa peça é a catedral essa peça tenderá uma nova vida uma nova transformação essa questão é bastante interessante porque essa peça como sempre as peças têm essa componente abstrata e como tem altura e entram em seis luzes mesmo sem fazer uma catedral real a sensação que tens é de catedral isso é um dos aspectos que a mim mais me interessa no trabalho que eu tenho desenvolvido e que sempre desde o início que é não sendo que transmite essa sensação mas eu acho que o trabalho depois que eu fiz essa coisa a sobrevivência a sobrevivência dá-se 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 toda a sobrevivência a ser também mas a pintura podia não sobreviver de um outro modo ou seja começas com a pintura como limite a tentar cosir para tentar sair da pintura e depois vê-se o teu trabalho como se vê numa arte e a pintura como rumor e como tradição está em todos os momentos da mesma maneira que aí a nossa ideia de distribuição de luz vertical que vem das catedrais está aí não é? sim isso é bastante interessante e no mato por exemplo os vídeos o partir a lâmpada e reconstruir há sempre há aqueles fragmentos não sei se lembras no mato os fragmentos são vários objetos papéis plásticos que estão feitos também aqui nas calvas portanto fui buscando na rua em casa na residência aqui na escola papéis plásticos então cortava e cozia portanto me interessa esta coisa da impossibilidade de voltar à forma original são tentativas há um vídeo no mato que é uma lâmpada em que está em cima da mesa aparece a minha mão com um martelo que é a parte e depois tento reconstruir a lâmpada pego todos os pedaços de vidro e ponho fita cola e no final tens outra vez a mesma coisa mas não é a mesma coisa não funciona juntei todos os vídeos mas esta coisa de uma tentativa propositada de tentar voltar à original mas é impossível pelo aceito mas são sempre tentativas de tentar ser uma coisa que não é possível ser obrigado Carlos fala só enquanto vou passar o micro ali sobre o lançamento desse livro lá amanhã editado pela polígrafa está bem para esta exposição no mate esta é uma exposição que tem uma colaboração com a Fundação Carboni Costa portanto isto inaugurou em janeiro inauguraram duas exposições uma era no mate a que está agora e outra era na Fundação Carboni Costa na Fundação Carboni Costa era basicamente desenhos era uma exposição onde se fazia um pouco de alguma maneira no Carboni Costa era uma exposição que ia mais ao encontro desse espaço mental da minha maneira de pensar resumindo um pouco a nível do desenho e no mate é uma exposição que aborda vários tipos de materiais vai desde uma peça pequenina a grande escala portanto é uma exposição bastante diversa vários tipos de linguagens que propositadamente me interessa que as pessoas quando vão ver uma exposição como a no mate possam fazer uma espécie de coreografia sem que sejam conscientes dela então vocês entram numa peça numa instalação vocês olham para cima rodam no mate há uma peça no chão que é uns quadrados se olha para baixo os vídeos estão em cima ela está desenhada de uma maneira inconsciente não é importante mas que nós quase precisamos poder assim bailar olhar para baixo olhar para cima rodar coisas que se envolvem escutam vídeos então é uma exposição que foi feita pensando trazer essa dinâmica ou essa complexidade da obra e hoje há a performance e amanhã às seis da tarde há o lançamento do livro portanto este é o livro que saiu agora que se chama The Architecture of Life bom com o título da exposição e que faz um um apanhado de de bom de vários pontos do trabalho mas que o objetivo não era fazer um catálogo porque basicamente os catálogos às vezes a mim me chateiam o catálogo é fotografias da exposição um texto e fora e nós tentamos fazer uma coisa que fosse da maneira um documento um pouco mais complexo portanto há quatro ensaios cada pessoa escreve sobre conceitos diferentes da obra a ideia de ação a ideia de superfície a ideia de espaço e depois há um outro qualquer que agora não lembro cada um escreve sobre isso e depois tem imagens sobre vários projetos mas basicamente também tem imagens da Carmona e Costa e do Mato mas tentamos fazer um livro de uma maneira que pudesse ser entrar um pouco nessa aura da diversidade complexidade que existe dentro da obra então nós amanhã às seis da tarde faremos o lançamento do livro e será uma conversa entre eu e o Nuno Faria vocês devem a conhecer por causa da aula então eu e o Nuno Faria vamos ter uma conversa e esta exposição depois termina vai terminar e vai viajar ao Museu de Guimarães e inaugura em junho portanto hoje e amanhã se vocês quiserem portanto esta oportunidade de estar aqui é porque eu amanhã é no Mato também hoje a performance só para vos explicar já que estamos aqui aquela instalação da performance no Light Inside é uma instalação grande portanto o museu quando me convidou a minha intenção nunca foi fazer uma peça gigante de cartão eu tinha feito em Serraus tinha feito da Cultura Geste era uma coisa que o museu queria e eu basicamente disse que não e justifiquei eu porque é que não eu queria que neste espécie de regresso a Portugal tenho feito muitas coisas lá fora mas as pessoas não é que soubessem tanto o que eu tenho feito e não me interessava tanto fazer uma intervenção grande mas queria de alguma maneira trazer essa complexidade e mostrar um pouco o que eu tenho feito lá fora então a exposição foi desenhada para ter vários tipos de obras e para também ter uma instalação grande portanto essa instalação que é gigante que é Light Inside está atrás de uma parede portanto quando entramos para ver essa instalação a exposição desaparece porque estamos dentro da instalação portanto nos isola do mundo e temos essas entradas de luz e tudo mais e depois quando fizemos a instalação a instalação desaparece e estamos dentro da exposição mas é uma coisa que foi propositadamente pensada então eu não queria que a instalação tivesse uma grande presença na exposição então foi subverter essa coisa deixar invisível uma instalação grande no espaço para dar maior ênfase ou maior visibilidade a outros aspectos do trabalho e nada então e até hoje a performance espero que vocês entendam será às sete da tarde como há pouco espaço para as pessoas estarem a ver isso portanto vai ser vai haver um streaming vai ser transmitido em direto na feira da Arco Lisboa vai haver uma projeção em direto da performance no espaço na parte de fora onde está a peça dos quadrados vai haver cadeiras e vai haver um monitor uma projeção não sei tenho que ir agora lá onde as pessoas podem estar no museu podem estar sentadas e a ver a performance e eu vou estar dentro e poderá tirar algumas pessoas a passarem mas portanto no museu poderá escutar sons poderá enfim eu ainda não sei bem o que é que vai acontecer é sempre uma sensação bastante bueno assim inquieta para mim mas vamos ver o que é que vai acontecer e amanhã às sete da tarde não amanhã às seis da tarde então tenho a apresentação do livro foi feito com a Polígrafa que é uma editora em Barcelona que é uma editora é porreira porque trabalham com uma distribuição internacional tentam distribuir os livros a nível internacional o que é bom e é uma exposição vocês não sei se sabem que tem a curadoria da Ivana Blasviks que é a curadora da Whitechapel em Londres e pronto e nada estão convidados para hoje e amanhã sim sinto que já respondeste esta pergunta eu vou colocar mas eu sinto que há uma relação um bocado forte com um artista português que é o José Pedro Croft em que ele considera uma cidade como um ser orgânico e que basicamente a arquitetura é tipo uma espécie de uma segunda pele para o ser humano na parte da tua desconstrução na parte da tua performance que tu fazes há uma questão que me colocou que é basicamente quando tu desconstrois as tuas peças o que é que tu estás a querer emancipar é tipo uma espécie de um manifesto para o ser humano do género que o ser humano necessita de se descobrir precisa de estar mais exposto ao mundo ou é mesmo o facto de quereres emancipar que basicamente a arquitetura é algo muito frágil e que nós temos de ter algum cuidado é essa a questão que eu assim um bocado colocada assim que já respondeste um bocado mas não, não, não nenhum problema não, não eu acho que a da arquitetura há o Croft que aborda a arquitetura há o Cavita Reis que aborda a arquitetura eu acho que há muitos artistas pensadores escritores que abordam a ideia da arquitetura e abordam por uma maneira por uma questão muito básica os espaços da cidade se tornaram as paisagens contemporâneas pela sua complexidade nós quando pensamos em paisagem digamos assim vemos um pouco essa coisa essa imagem clássica das paisagens naturais as montanhas as aves os pássaros enfim uma paisagem mas provavelmente numa sociedade contemporânea a paisagem é esse espaço urbano com todas as suas complexidades os antropólogos seguramente os antropólogos que na tempo colonial iam para as colónias seguramente estão cada vez mais nos espaços urbanos pela complexidade que existe nos espaços urbanos para mais eu penso que as cidades é qualquer coisa que 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 nos condicionam a todos porque nós vivemos num espaço da cidade é um espaço criado onde concentra uma série de pessoas e isso é um espaço cheio de tensões de diálogos de complexidades eu penso que é um espaço é um espaço bastante interessante já não vou entrar na ideia do espaço virtual aqui entramos noutra 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 ideia de espacidade ou de espaço em profundidade a ideia do corte é um tema que não me quero alongar mas é um tema bastante complexo porque podíamos recuar um pouco e falar do que significou o gesto radical do Fontana por exemplo para entendermos um pouco ou o Guarda Mata Clark que muitas vezes falo dele de cortar as casas porque o Guarda Mata Clark tem uma formação de arquiteto eu digo que é um arquiteto frustrado ou um médico operando os seus clientes que são os edifícios mas eu basicamente sim a ideia do corte eu acho que é um gesto bastante radical é quase como uma ferida estás a abrir alguma coisa e o abrir essa coisa pode ter várias interpretações estás eu gosto da sensação com o Guarda Mata Clark da maneira que a minha sua obra quer abrir diferentes perspectivas porque quando há algum corte consigo passar por uma outra dimensão mas a ideia do corte é que é alguma coisa que pode ser violenta pode ser também fria é um corte frio portanto eu não sei eu acho que é uma coisa que tem como bastantes interpretações no meu caso para resumir eu comecei a cortar as minhas peças pelas demolições dos edifícios que ia encontrando pela cidade das Caldas em Lisboa essas demolições quando eu cheguei a ver vários edifícios com as máquinas cortando ventando abaixo isso me marcou imenso e essa mutáfora vem desse gesto das arquiteturas que são demolidas que são cortadas e que ficam essas pinturas essas marcas pela cidade são memórias eu digo sempre são memórias são as pinturas fabulosas eu acho que tentamos reproduzir ou copiar ou trazer um pouco essa energia um dos artistas como o Tapias por exemplo tentar trazer essas paredes para as suas pinturas mas não sei no meu caso esse gesto convém a partir daqui essa ideia que nós podemos falar um pouco essa ideia da ruína já que até a gente fala da ideia da ruína que a nossa sociedade tem como uma base essa ideia de renascimento ou voltamos das ruínas eu há um movimento japonês que é o movimento Gotai que me marcou muito portanto eu sempre senti que o grupo Gotai no Japão depois da Segunda Guerra Mundial era um país que estava no ground zero falando assim que estava completamente destruído e isso me impressionou a força dos artistas Gotai nós temos o Fontana nós temos o Pollock são artistas que estavam num contexto mais ocidental confortável o gesto do Fontana eu considero que é um gesto controlado e tenso e queria contrastar um pouco aquilo que pode ser o Burakami Saburo do Gotai que era antes que punha uma série de telas em papel e corria atravessando uma atrás outra que me parecia um gesto impressionante e o grupo Gotai tem alguns artistas que faziam um pouco o que o Pollock fazia e faziam antes levar uma coisa mais ao limite isso é uma coisa que a mim me marcou muito quando comecei a fazer as performances levar a coisa o grupo Gotai me marcou bastante mas era como ter um gesto mas que esse gesto fosse levado um pouco mais ao limite que de alguma maneira se pudesse utilizar também o meu corpo não só este lado mental não só este lado controlado mas que a parte física pudesse estar presente no modo como fazia os gestos performativos mas o corte assim concretamente eu acho que é bom no meu caso vem basicamente a partir dessas cortes dos edifícios e depois foi desenvolvido muito bem há mais uma questão talvez seja a última temos que libertar o auditório exato olá olá há um certo desapego na tua maneira de ver o teu trabalho e de estar aí na maneira como tu tratas a ruína e a construção desconstrução achas que isso foi alguma coisa que tu adquiriste à medida que ias trabalhando ou que está inerente à tua pessoa eu penso que desculpem eu penso que isso é uma questão bastante interessante eu penso que nós quando falamos do nosso trabalho e tudo mais a maioria muitos artistas começam a falar de que estudaram belas artes e que estudaram pintura e que bom fizemos amigos e começaram a pintar e daí não sei o que e tal é um tipo de linguagem que cheguei a ter talvez mas que me fez durante os anos reflexionar sobre aquilo que estava a dizer que não é verdade eu penso de alguma maneira o que nós fazemos é o reflexo daquilo que somos marca muita diferença não é que nós sejamos máquinas programadas em que vai a escola de belas artes e a partir daí vai ser artista a escola é importante pode ser importante porque dão ferramentas te dão certos conhecimentos te dão as ferramentas mas o que faço com as ferramentas depende de quem tu és eu acho que aqui marca muita diferença seguramente eu comecei a mostrar esta imagem em início que é um desenho dos nómadas que é um personagem que eu tenho feito a minha mãe é uma refugiada da época colonial eu nunca estive em África mas chegou grávida e basicamente chegou grávida de mim há um outro episódio eu estive a viver em vários centros refugiados há um outro que é o Fortaleza de Peniche que chegou a ser um centro durante oito anos para várias famílias de retornados não só africanos portugueses também que eu também estive a viver num foro de Peniche e há várias coisas da vida que o tempo fui reflexionando e que me fui reflexionando fui encarando e que fui de uma maneira sendo mais consciente delas e isso me foi ajudando a ganhar maior maturidade no trabalho o que quer dizer com isto é essa coisa de desconstruir e desconstruir e tudo mais eu acho que sim que tem ligações com a vida que tive como cresci e eu penso que todos nós o modo como reagimos o modo como fazemos há coisas que não explicamos por exemplo uma das coisas que a mim me fascina é pensar na questão genética e no DNA eu penso que o DNA e a questão genética quando falamos do DNA eu penso que o DNA são uma espécie de reencarnação portanto eu penso que muitas vezes nós temos os impulsos que não explicamos mas que muitas vezes ou seguramente podem estar relacionados com esse DNA que são encarnações de coisas portanto o DNA ou a genética por uma questão de sobrevivência tem que se reproduzir e vai acumulando experiências que não somos conscientes de uma maneira dentro de cada um de nós que aqui estamos eu penso que temos encarnado dentro de nós encarnações coisas que não somos conscientes mas que se ativam de uma ou de outra maneira e eu acho que isso de uma maneira pode justificar ou não eu não sou um cientista em que eu gosto do amarelo tu gostas do vermelho não há nenhum problema mas somos cada um somos indivíduos diferentes porque temos impulsos diferentes e no meu trabalho esta coisa de construir e desconstruir seguramente tem a ver não só como eu cresci mas quer dizer eu terminei as caldas estive fora estive em vários países residências e perguntar para o Carlos porque é que estás sempre para trás e para a frente não era uma coisa que era completamente consciente mas é uma coisa que me fez pensar muito adorava a sensação quando vi em Brooklyn por exemplo com este tipo de pensamentos de ir no metro Nova York que é uma cidade louca eu tive uma residência em Nova York uma cidade louca me lembro de uma artista do Canadá que tinha o seu estúdio fabuloso no Canadá no meio da montanha dava classes no Canadá e quando chegou a Nova York se bloqueou e não podia pintar não podia pintar completamente bloqueada pelo ritmo frenético da cidade inaugurações e artistas em Nova York levanta-se uma pedra e é tristes artistas artistas ainda é claro isto é uma cidade que consome muito é bom por um lado porque essa experiência é fabulosa mas por outro lado é uma cidade muito dura com demasiadas coisas e essa coisa por exemplo de tu és no metro e o metro vai rápido a cidade vai rápido mas essa coisa é quase como budista que é a capacidade que nós podemos ter das coisas irem rápida mas tu podes controlar todo o tempo pensares de maneira diferente as coisas podem ir muito rápidas mas eu comigo mesmo posso fazer reflexões mais lentas pensar sobre ti mesmo fazeres uma introspecção mas eu penso que há um processo que é subjetivo que não se explica que é uma coisa que vai acontecendo e que é um processo da vida e no meu caso nisto que estás tendo de construir desconstruir e tal seguramente eu sempre fui consciente que há pontos da minha vida que estão aí que se manifestam no meu trabalho durante anos era uma coisa que eu não queria pensar eu acho que como um tabu e sabia que faziam relações e que o tempo lhes fui assimilando e isso me foi dando maior tranquilidade e isso me foi dando maior maturidade também para o trabalho obrigado muito bem não há mais questões obrigado Carlos obrigado obrigado